Público pequeno no ginásio em Santa Isabel do Oeste, mas o Ampere saiu na frente neste chute de Sula 1 a 0. O Toledo empatou após troca de passes e Samuel chegou de carrinho para igualar 1 a 1. Ainda no primeiro tempo, vacilo do Ampere e Gilvan virou o jogo 2 a 1 Toledo. Na volta do intervalo, Dixon para Samuel fazer o terceiro. Na reta final, Sula encontrou passe para Preá descontar. Final de jogo, Ampere 2, Toledo 3.